Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vá comigo no livro ou na carta, escreveu o apóstolo Paulo, a igreja na cidade de Corinto, segunda carta, capítulo 4. Eu estou na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja na cidade de Corinto, capítulo 4. Eu vou ler alguns textos específicos, mas vou fazer a exposição da passagem ao longo da pregação. Eu vou ler o verso 3 e 4 e o verso 7 até o 10. Tá bom, queridos? Segunda Coríntios, capítulo 4, o verso 3 e 4 e o verso 7 ao 10. Amém? Amém. Palavra do nosso Deus diz assim, verso 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos, verso 5, a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos ler também, irmãos, o verso de número 16. Verso 16, diz assim. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Amém? Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e ore por mim também. Pai Santo, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós estamos diante da tua Palavra, Senhor. Ela está aberta mais uma vez diante de nós. Pedimos que o Senhor nos atraia a tua presença nessa hora, através da exposição da Palavra. Que o teu Espírito Santo, que iluminou os escritores sagrados, que ele revele essa Palavra a nós. E que a Palavra entre em nossos corações, entre em nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra. E que ela gere fé, transformação, alteração, mudança de interioridade, realidade, Senhor. Que ela gere vida em nós, porque nós somos gerados pela Palavra da Verdade. E nós desejamos o genuíno leite da Verdade, da tua Palavra. Então fala conosco, o Senhor tem liberdade entre nós nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz e aprender de ti, que és manso e humilde de coração. Que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade nesse momento. Que a tua Palavra encontre em nós corações sedentos, famintos e uma terra fértil. Para que ela frutifique e dê fruto no teu reino e para a tua glória. Oramos no nome que é sobre todo nome. No nome poderoso, santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Eu quero pensar com os irmãos hoje o tema. O tesouro que não se vê. E antes de eu começar a exposição da Palavra, eu queria dizer que é uma honra voltar a essa casa. Casa de oração para todos os povos. Porque o Salvador está aqui. Amém, irmãos? E o Salvador é pregado aqui. Eu quero muito agradecer também, primeiramente, aos irmãos. Por terem intercedido, suplicados e orado pela minha vida. Vocês literalmente me encarregaram em oração em 2022. Como é de conhecimento de todos, eu tive câncer em 2022. Passei por um período muito difícil. E eu assisti muitos cultos de vocês. E vocês orando pela minha vida, intercedendo por mim. Aquilo ali me fortaleceu muito. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Imagina de muitos. Então, Deus ouviu a oração de vocês, queridos. Vocês estão olhando para um milagre vivo nessa manhã. Com a graça de Deus, em breve, eu vou vir aqui para testemunhar com mais tempo. Tá bom? Queria também agradecer ao pastor Elias pela confiança. A mim dada de poder ocupar essa tribuna, esse púlpito. Para pregar o povo que Deus lhe confiou para pastorear. Agradeço ao irmão Ney. Irmão Ney, está por aí? Está não. Ele que fez a ponte para a gente estar aqui nessa manhã. Então, alegria também ter falado com ele. Agradeço também, irmãos queridos que caminham comigo lá no bairro alto. Irmão Alexandre, a Daiane, seus filhos. Sua mãe está aqui também com a gente. Irmãos que servem a Cristo com a gente ali no bairro alto. Tenham servido ao povo de Deus naquela comunidade. E todos os irmãos estão convidados. Quando puderem, dá um pulo lá para cultuar com a gente. Tá bom, queridos? E também temos servido como um copastor em areia branca. Tá bom? Então, fica aqui o convite para os irmãos estarem nos visitando. Como eu disse, eu quero pensar com os irmãos sobre essa porção da Escritura. Segunda Coríntios, capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta e que Deus nos dê a sua palavra nessa manhã. Amém? Amém. Essa aqui, essa segunda carta, é uma carta extremamente pessoal do apóstolo Paulo aos cristãos que viviam na cidade de Corinto. Paulo escreveu duas cartas nessa igreja, alguns dizem que foram até três ou mais. E Paulo, ele foi um escrevedor de cartas. Ele escreveu 13 cartas ao longo do Novo Testamento. 70% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, um dos maiores homens que já pisou nessa terra que a humanidade já conheceu. Paulo, ele escreve essa segunda carta, provavelmente da cidade de Corinto, da cidade de Filipos. Onde ele escreveu também a carta para essa cidade, para esses irmãos, a carta aos filipenses. E Paulo, ele foi um missionário itinerante. Paulo fez três grandes viagens missionárias. Essa carta aqui, ela é escrita na sua terceira viagem missionária. O destinatário da carta, que é os irmãos de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade importante nesse contexto de Paulo. Era uma província romana da Ásia. Era uma cidade comercial, portuária, uma cidade grega. Então, Paulo, ele era um implantador de igreja estrategista. Alguns dizem que essa cidade era uma das maiores, mais ricas e melhores cidades portuárias da época até então. Então, Paulo, como um missionário, implantador de igreja, vai lá e implanta uma igreja nessa comunidade. Ele escreve uma primeira carta para responder as demandas da igreja. E essa segunda carta aqui, ele escreve com alguns propósitos. Já eu falo quais são eles. É aqui nessa carta que Paulo dá a Deus, ou que Deus recebe, um título que é muito peculiar. Eu queria que vocês vissem comigo aí, o capítulo 1, volto em algumas páginas, versículo 1 ao 3. Paulo chama a Deus aqui de o Deus de toda a consolação. Toda a consolação. Por favor, volte aí algumas páginas da sua Bíblia. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Paulo diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de quê? Toda a consolação. Agora, olha o versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que interessante. Nesses versos aqui, Paulo, ele fala o tempo todo sobre tribulação e consolo. Ele fala sobre o Deus e Pai que nos consola nas tribulações. E que após nos consolar, esse Deus e Pai nos usa como instrumento de consolo na vida do outro. Não é assim na vida cristã? Assim ou não? Ele te consola e vai sendo consolado. Versículo 8, ele fala aqui de tribulações ou de sofrimentos que ele passou, que foram além da sua capacidade de suportar. Ele fala aqui no versículo 8 do capítulo 1, que ele havia perdido inclusive a esperança da vida. A sua vida estava em risco e que Deus o livrou daquele perigo de morte. Bom, Paulo aqui, ele escreve essa carta com alguns propósitos. O primeiro deles é elogiar a igreja, porque a igreja havia disciplinado o imoral. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Mas agora no capítulo 2, versículo 6, Paulo escreve para que, encorajando a igreja a perdoar esse irmão e a recebê-lo novamente na comunidade. Esse é o primeiro propósito da carta. Segundo propósito, é explicar para os irmãos de Coríntios a mudança de plano que Paulo teve, de não ter ido visitar eles, como ele havia falado na primeira carta, capítulo 16. Terceiro propósito de Paulo é responder as pessoas da igreja que estavam questionando o seu apostolado. Ele vai dizer no capítulo 12 que tinha um superapóstolo entre eles, superapóstolos, duvidando do chamado dele. Ele também escreve com um propósito, quarto propósito, responder aqueles que estavam acusando de exercer um apostolado com motivos errados. É esse texto que eu vou expor daqui a pouco, capítulo 4. E um outro motivo, um outro propósito para o Paulo escrever essa carta, é encorajar a igreja a participar da coleta, ou das doações, da assistência social aos irmãos de Jerusalém, no capítulo 8 e 9 da segunda carta. E também no capítulo 13, Paulo escreve com o propósito de preparar o coração deles, para que eles venham receber Paulo, que Paulo deseja visitá-los muito em breve. Esse aqui, irmãos, é o contexto da carta. É nesse contexto de... Se você ler a carta inteira, é uma carta muito amorosa de um pastor à igreja. É nesse contexto de palavras pastorais, de tribulações por conta dos ministérios, de amor pastoral para com a igreja, de consolo de Deus em meio às tribulações, Paulo escreve essa segunda carta a esses irmãos. E aqui nessa porção que nós lemos, capítulo 4, versículo 1 ao 18, Paulo aqui traz alguns pontos importantes. O primeiro é sobre a glória da mensagem que ele prega. Eu não vou ler, mas se você ler do verso 1 e 2, Paulo aqui, ele faz uma defesa do seu ministério, do seu ministério apostólico. Ele afirma, no versículo 1 e 2, que o seu apostolado não foi lhe dado por mérito, não foi lhe dado por mérito, mas por misericórdia. Ele vai dizer aqui no versículo 2, que a sua pregação, ela não é destorcida, ela não é enganosa, ela não é adulterada, mas ela é cheia de verdade. E quando ele prega, ele vai dizer, os que ouvem a minha pregação, são testemunhas da verdade que eu ensino. Ele usa uma expressão em sua defesa, aí no versículo 2, ele diz assim, não adulteramos a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 17, veja por favor na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando dinheiro, visando lucro. Antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por quem? Enviados por quem? Por Deus. Paulo está dizendo o seguinte, eu não me autoproclamei apóstolo, eu fui enviado por Deus, a minha pregação confirma o meu chamado, quando eu prego, vocês são testemunhas da verdade que eu falo. Agora aí, volta ao versículo 3 do capítulo 4, aí ele diz, mas, se o nosso evangelho está encoberto, ou escondido, é para os que estão perecendo, que está encoberto. o que é que ele está dizendo? Se esse pessoal aí, irmão de Corinto, que se introduziram no meio de vocês, está duvidando do meu chamado apostólico, se para esse pessoal aí, o meu evangelho está escondido, encoberto, se para esse pessoal aí, a nova aliança em Cristo, a cruz de Cristo, a revelação de Jesus, está encoberto, é porque eles estão perecendo no pecado deles, é porque eles estão cegos no entendimento. aí entra o versículo 4, por favor, veja aí o versículo 4, olha o que diz aí, o Deus dessa, o Deus dessa, o Deus dessa, era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de quem? de Deus, olha que interessante, esse Deus, cegou o entendimento, de um grupo, de um determinado grupo de pessoas, quais são elas? os descrentes, diz Paulo, o Deus dessa era, diz Paulo, tem a capacidade de cegar, não fisicamente, mas de cegar intelectualmente, de cegar no entendimento, na razão, mantendo as pessoas na descrença, ou na incredulidade, esse Deus aqui, nós sabemos quem é ele, Satanás, a Bíblia o chama por outros nomes, por exemplo, a Bíblia chama ele de o príncipe desse mundo, a Bíblia chama ele de o príncipe da potestade do ar, a Bíblia chama ele de a antiga serpente, o enganador das nações, ou o sedutor das nações, a Bíblia o chama de diabo, Satanás, esse Deus aqui, diz Paulo, ele cega, ele cega, mas o ponto importante da fala de Paulo no versículo 4, é quem é essa luz? Quem é essa luz que faz ver? E é interessante porque, parece que Paulo aqui, quando ele faz essa analogia à luz, ele está lembrando daquele momento, quando ele estava perseguindo a igreja de Deus, em Atos capítulo 9, no caminho para a cidade de Damasco, que ficava na Síria, o texto vai dizer em Atos capítulo 9, que indo para Damasco, para perseguir os cristãos, ele dá de cara com Jesus, e uma luz brilhou sobre ele, e ele ficou cego por três dias, e ele ouviu Jesus dizendo para ele, Saulo, Saulo, porquê? Me persegue, ele vai dizer em Atos 22, explicando essa visão, que ele teve uma visão celestial, aqui em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que ele teve uma visão, que ele foi ao terceiro céu, Paulo teve muitas visões, nessa luz, ele viu Jesus em toda a sua glória, aquele que é a imagem de Deus, e aquele encontro, marcou e transformou a vida de Paulo para sempre, Aquela mesma luz, brilhou no coração dos irmãos de Corinto, revelando Cristo a eles, por isso eles creram, Paulo está dizendo o seguinte, o que aconteceu comigo naquele dia, no caminho de Damasco, foi o que aconteceu com vocês, quando vocês creram em Jesus, a cegueira foi desfeita, a luz da glória de Cristo, brilhou no entendimento de vocês, e a descrença foi embora, vocês creram em Jesus, amém irmãos? Mas tem um pessoal aí, diz Paulo, que a luz ainda não brilhou neles, esse pessoal aí, continua cego, o Deus dessa era, cegou essa gente aí, mas o Deus que eu preguei para vocês, Ele faz ver, Ele resplandece, Ele faz brilhar, Ele faz iluminar, Ele traz luz a quem está cego, glória a Deus, em Gênesis 3, quando Adão pecou, Ele abriu, a porta da escuridão, no universo criado, a comunhão perfeita, com o Criador, foi desfeita, Paulo vai dizer, que nós fomos, destituídos, afastados, da glória de Deus, nós perdemos o acesso, a presença manifesta, de Deus, nós fomos expulsos, do jardim, nós fomos expulsos, de uma vida sem limitações, de uma vida sem dor, de uma vida sem pecado, de uma vida sem enfermidade, de uma vida sem canseira, uma cegueira generalizada, atingiu toda a raça, mas não a cegueira da retina, do olho, Paulo vai dizer, que é uma cegueira do entendimento, da razão, da mente, uma cegueira, que causa a incredulidade, Paulo vai dizer também, que em Adão, todos pecaram, e Paulo aqui, atribui essa cegueira, a figura do Deus, dessa era, Deus dessa era, esse ser, levou Adão, a romper com a luz, em Gênesis 3, e acessar as trevas, e a morte, mas você pode pensar assim, mas pastor, as pessoas enxergam, pastor, as pessoas, elas enxergam fisicamente, elas andam, elas trabalham, elas estudam, elas vivem, as suas vidas, mas Paulo diz assim, mesmo assim, elas estão cegas, elas não veem, a pergunta é, não veem quem Paulo, aí Paulo diz, a luz, do Evangelho, da glória, de Cristo, que é a imagem de Deus, aleluias, elas não veem, Jesus em toda a sua glória, e o seu Evangelho, que é poder para salvar, elas não veem, agora veja se, ainda hoje não é assim, as pessoas vivem, correndo de um lado, para o outro, em busca, das coisas, mais diferentes, possíveis, querendo encontrar algo, querendo encontrar alguém, querendo encontrar alguma coisa, que supra, as suas necessidades, mais viscerais, para que alguém, ou alguma coisa, dê sentido, na vida para elas, elas enxergam fisicamente, mas ao mesmo tempo, diz Paulo, estão cegas, porque buscam a escuridão, sentido para a vida, buscam no Deus, dessa era, entendimento, Paulo está dizendo, só vão encontrar cegueira, escuridão e morte, porquê? porque só Jesus, é a luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem, irmãos, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, a única luz, que clareia a mente, o entendimento, que dá propósito na vida, sentido para a vida, e que nos acorda, para as realidades, do reino de Deus, para as coisas espirituais, é Jesus, por isso a Ele, a honra, a glória, e o louvor para sempre, glória a Deus, por isso que quando você, olha para Jesus, como Paulo olhou, face a face, você percebe, que está olhando, para a própria glória de Deus, João disse assim, nele vimos a glória, do unigênito do Pai, glória a Deus, agora quer ver uma coisa, olha o versículo 5 aí, versículo 5, olha o versículo 5, Paulo continua, por isso, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, como um servo de vocês, por causa de Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, irmãos, a nossa pregação, não teve origem em nós, não fomos nós, que morremos na cruz, por vocês, a nossa mensagem, é Cristo, só pregamos a Cristo, só falamos de Cristo, foi ele quem morreu, foi ele quem ressuscitou, foi ele quem nos libertou, da cegueira da mente, foi ele quem me fez ver, por isso eu sirvo a vocês, tem tudo a ver com ele, ele é o abridor de olhos espirituais, tem tudo a ver com ele, aí olha o versículo 6, por favor, não feche a sua Bíblia, vamos passear pelas Escrituras, olha o versículo 6, Paulo diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo, Paulo está dizendo o seguinte, o Deus dessa era cegou, a luz de Jesus nos fez ver, glória a Deus, o Deus dessa era cegou o entendimento, a luz de Jesus abriu o nosso entendimento, abriu a nossa mente, e após essa invasão de luz, o conhecimento de Deus chegou a nossa mente, e agora essa glória de Deus é vista em nós, amém irmãos? O Evangelho é lindo demais, o Evangelho é lindo demais, Paulo vai dizer depois, Ele nos transportou das trevas, para a sua maravilhosa luz, agora, através dessa luz, tudo ao nosso redor, tem clareza, beleza e sentido, amém? Amém. Mas o segundo ponto aqui, está no versículo 7, volta aí por favor, versículo 7, olha o que Paulo diz, mas, vamos ler juntos? mas, temos, temos, esse tesouro, em vaso de? Para mostrar, que esse poder, que a tudo excede, provém de quem? E não de? Segundo ponto, Paulo diz assim, não confunda o mensageiro com a mensagem, algumas pessoas, nesse contexto aqui, da igreja de Corinto, elas estavam olhando para Paulo, e ao olharem para Paulo, como uma figura pública, como um pregador itinerante, como um apóstolo, como um mensageiro de Deus, ao olharem para Paulo, e ao verem, o quanto Paulo sofria, eles pensaram o seguinte, eu acho, que Paulo se enganou, esse Paulo aí, ele não tem nada de especial, para ser apóstolo, olha a vida dele, ele deveria ser mais importante, do que parece ser, se realmente ele é servo de Deus, se de fato, Deus o chamou no caminho de Damasco, se de fato, Deus apareceu para ele, ele deveria ser, mais importante, se de fato, ele tem o ministério aprovado por Deus, ele deveria chamar mais atenção, aí Paulo inverte a lógica, aí Paulo diz assim, é justamente, porque a mensagem, a mensagem é mais importante, do que quem a carrega, que eu não pareço ser, mas eu sou, tem um pessoal aí, que parece ser, mas não é, eles se autodenominaram, superapostos, parece ser, mas não é, eu não pareço ser, mas eu sou, Paulo está dizendo o seguinte, não confunda, o conteúdo do envelope, com o envelope, eu sou o envelope, o conteúdo, que eu carrego, é que importa, o conteúdo, que eu carrego, é que é importante, eu sou barro, eu sou vaso, eu sou frágil, eu não tenho durabilidade, o tesouro em mim, é que tem valor, glória a Deus, o tesouro em mim, é que é precioso, é tesouro em vaso de barro, o poder que opera, no meu ministério, vem desse tesouro, vem dessa fonte, e essa fonte, provém de Deus, aleluia, de Deus, então deixa eu lhe dizer, eu e você, só temos valor, por causa desse tesouro em nós, nenhuma superpotência, nenhum país, ninguém irmãos, briga por causa de barro, ninguém, ninguém, as pessoas briga por causa de petróleo, ouro, prata, por causa de barro, o Espírito de Deus, vem habitar em nós, vaso de barro, e esse Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nenhum pode receber, ele vem habitar em nós, e faz de nós, vaso de valor, amém? mas é vaso, é vaso, então, não confunda, o que você faz, com quem você é, a mensagem que você carrega, é mais importante que você, aquilo que você leva as pessoas, e prega, é mais importante do que você, você é o envelope, o conteúdo, é o Espírito de Deus em você, esse Espírito, que testifica com o nosso Espírito, e chama Deus de Abba Pai, Ele é quem é importante, Ele é quem importa, o nosso valor, não está em nós, está nele em nós, Cristo em nós, é a nossa esperança gloriosa, aleluias, isso significa que eu e você, só cumpriremos o nosso propósito, nessa terra, se entendermos quem somos nele, se entendermos quem somos em Deus, se entendermos a nossa fragilidade, somos apenas o vaso, o poder que age em nós, provém dele, vem de cima, vem do alto, vem de Deus, o Espírito Santo veio de onde irmãos? veio de cima, habitar em nós, nós só somos o que somos, por causa desse poder, que provém dele em nós, é tesouro em vaso de barro, porque dele, por ele, e para ele, são todas as? as coisas, é tudo por causa dele, esse culto só está acontecendo por causa dele irmãos, eu só estou aqui ministrando por causa dele, eu só estou curado por causa dele, nós só temos vida por causa dele, nós só iremos para o céu por causa dele, é tudo por ele, para ele, por causa dele, tudo para a glória dele irmãos, Paulo diz assim, vocês estão duvidando do meu chamado? porque eu pareço ser, para vocês o que eu deveria, eu pareço para vocês uma coisa, vocês acham que eu deveria ser outra? vocês acham que eu deveria, aparecer mais do que a mensagem que eu carrego? vocês estão enganados, eu fui chamado por Cristo, ele apareceu a mim, a luz brilhou no meu entendimento, mas eu sou vaso de barro, o tesouro é o que eu carrego, o espírito da verdade que está em mim, glória a Deus, aí por isso, no versículo, nos versos 8 ao 10, ele começa a descrever, como que é a vida de um apóstolo, vaso de barro, vamos ver aí o versículo 8 ao 10, olha como é que é a vida de um apóstolo, vaso de barro, olha o que ele diz, versículo 8 ao 10, de todos os lados, somos o quê? Mas não? Ficamos perplexos, mas não? Somos perseguidos, mas não? Abatidos, mas não? Trazemos sempre nosso corpo, morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, também seja revelada a nós, Paulo está dizendo o seguinte, vocês querem ver como é que vive um apóstolo, vaso de barro? Ele vive sendo atribulado, perplexo, ele vive sendo abatido, mas ele também vive sendo, ele não é destruído, ele é angustiado, mas ele não desanima, ele não é destruído, ele é abatido, mas ele não é desamparado, ele não é destruído, ele passa por sofrimento, tribulações, mas, versículo 10, por quê? Porque ele carrega no corpo, a morte de Jesus, todos os dias, Paulo está dizendo o seguinte, porque eu sou um apóstolo de barro, eu ando com a minha certidão de óbito, nas mãos, eu carrego sempre no meu corpo, o fato de ter morrido com Cristo, e de ter ressuscitado com Ele, para uma nova vida, por isso que ele vai dizer mais na frente, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive, eu agora estou crucificado com Cristo, aí olha o versículo 11, versículo 11, pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte, por causa de quem? Vocês estão duvidando do meu apostolado? Eu arrisco a minha vida todo dia, por causa de Jesus, para que a sua vida também se manifeste aonde? em meu corpo mortal, Paulo vai falar em uma das suas cartas, eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas de Jesus, aqui ele vai dizer, eu sempre sou entregue à morte, por causa de Jesus, vocês estão duvidando do meu chamado, eu tenho dado a minha vida por causa dEle, aí olha o versículo 13, ele diz assim, por isso eu criei e falei, eu criei e por isso falei, porque eu criei em Cristo, eu preguei para vocês, porque eu criei, eu prego, eu falo, e o que é que ele prega? Versículo 14, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, dentro dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês, glória a Deus. A pregação de Paulo é, o mesmo Espírito, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, que trouxe Ele a vida, que transformou um vaso de barro como eu, num vaso de valor, esse mesmo Espírito, fez com que um dia eu morresse em Jesus, mas que um dia também eu ressuscitasse com Jesus, e esse mesmo Espírito me garante, que se um dia eu morrer fisicamente por Jesus, assim como Ele ressuscitou Jesus, Ele também me ressuscitará com Ele, glória a Deus. Jesus é as primícias dos que dormem, é o primeiro de uma nova raça, a glorificada, e Jesus um dia nos apresentará com Ele, juntamente com o Pai, versículo de número 14, glória a Deus irmãos. Isso aqui é uma exposição de Paulo, mas tem um terceiro ponto, que está a partir do versículo 16, veja por favor na sua Bíblia, versículo 16, Paulo diz assim ó, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. primeiro ponto, Paulo fala da glória que ele prega, a luz de Cristo, segundo ponto ele fala, não confunda a mensagem com o mensageiro, eu sou vaso de barro, e agora ele diz assim, por isso a vida cristã acontece em duas dimensões, Paulo aqui ele começa a finalizar o seu pensamento, e ele diz assim, a vida cristã se dá em duas realidades, a física e a metafísica, a natural e a sobrenatural, a material e a espiritual, a visível e a invisível, ele fala assim ó, na dimensão natural, natural, estamos todo dia envelhecendo, sim ou não irmãos? Estamos todo dia se desgastando, ele fala, dia após dia se desgastando, estamos caminhando para o pó, Gênesis capítulo 3, do pó vim este ao pó, voltará, estamos caminhando para o pó, esse é o ciclo natural após a queda, mas na outra dimensão espiritual, a interior, Paulo diz assim, que nós estamos o quê? Estamos o quê? Estamos se renovando, se rejuvenescendo, sendo transformado dia após dia, glória a Deus, não é renovação da idade irmãos, é renovação da fé, é renovação espiritual, se fosse da idade era bom demais, Paulo diz assim, na dimensão natural, eu estou envelhecendo dia após dia, mas na espiritual, eu estou sendo transformado, me rejuvenescendo dia após dia, aí no versículo 17, ele vai usar o mesmo dualismo, do sofrimento atual, e da glória futura, ele diz assim ó, versículo 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós o quê? Um eterno peso de? Além, além daquilo que pensamos, que pesa mais do que aquilo que pensamos, algumas versões dizem, Paulo está dizendo a mesma ideia, comparado com a glória eterna, com o tesouro que eu já tenho em mim, com a renovação espiritual, que eu experimento todo dia, os meus sofrimentos aqui, não são nada, eles são leves e momentâneos, Paulo está dizendo o seguinte, nenhum sofrimento dura para sempre, por conta dessa realidade espiritual, eles são leves e momentâneos, eles só atingem o meu corpo exterior, eles só atingem o meu corpo físico, porém o meu corpo interior, está cada vez mais forte, se refazendo, se renovando, cheio da vida de Deus, amém queridos? Então, deixa eu lhe dizer, se você chegou aqui nessa manhã, se você está aqui hoje, está sofrendo, entenda bem isso, todo ser humano, em alguma dimensão da existência, sofre, mesmo que Ele não demonstre, mesmo que Ele não poste, todos nós sofremos, todos nós sentimos, os efeitos da queda e do pecado, todos nós estamos se desgastando, envelhecendo, do mais rico ao mais pobre, do mais simples, ao mais famoso, todos nós, mas Paulo diz, esses sofrimentos, comparado ao que Deus preparou para nós, são leves e momentâneos, comparado com o peso da glória reservada a nós, os nossos dias e anos aqui de tribulações, não são nada, comparados, a eternidade de bênção que Deus tem para nós, aquele diagnóstico ruim que você recebeu, não é nada, comparado ao corpo glorioso que Deus tem para você, aquela notícia ruim que chegou, aquela má notícia que chegou, não é nada, essa luta que você vai atravessar aí, não é nada, comparado ao peso da glória que Deus tem para você, aí Paulo fecha o seu raciocínio, no versículo 18, olha o que ele diz, assim, portanto, fixamos os olhos, naquilo que não se, fixamos os olhos, naquilo que não se vê, pois o que se vê, é transitório, mas o que se não vê, é o que? é eterno, Paulo diz assim, irmãos, para de dar atenção a esse pessoal aí, que está duvidando do meu chamado, do meu apostolado, vamos dar atenção a realmente o que importa, é a luz que nos alcançou, e nos fez ver Jesus em sua glória, vamos dar atenção ao que importa, é o tesouro, o invaso de barro que somos nós, vamos dar atenção ao que importa, e o que importa é aquilo que não se vê, porque isso aí que se vê, que vocês estão duvidando, brigando, é passageiro, é transitório, existe um eterno peso de glória para nós, e aquilo que não se vê, isso é que importa, isso é que é eterno, Paulo está dizendo o seguinte, tire o olhar do que vai passar, do que é natural, do que é transitório, fixe o seu olhar no que é eterno, no que é duradouro, no que é imutável, no que é glorioso, no que é perfeito, no mundo de Deus, por isso que Jesus nos ensinou a orar, pedindo que, esse mundo de Deus venha até nós, Ele nos ensinou a orar, dizendo o que? Venha o teu, porque Ele é Rei, seja feita a tua, porque no céu a vontade dEle, é estabelecida e plena, absoluta, e santifica o teu, Ele é Rei, Ele é Santo, e Ele tem uma vontade para nós, Jesus está dizendo o seguinte, orem a Deus, pedindo que, que essa dimensão de cima, venha para a dimensão da terra, para que aconteça aqui na terra, como acontece lá em cima, nessa dimensão de cima, por causa do resplendor da glória de Cristo, que nos alcançou na cruz, eu e você hoje, somos portadores dessa presença, presença bendita, gloriosa, santa de Jesus, amém queridos, para nós orarmos, somos aqueles, que foram chamados, a levar vida a quem está morto, a levar paz, a quem está em guerra, a levar esperança, a quem está em desespero, a levar força, a quem está fraco, a levar visão, luz, resplendor, iluminação, Cristo, a quem está cego, fomos chamados, a levar o Espírito Santo, a vaso de barro, que não reconhece, o valor que tem, que Deus nos use para isso, vasos frágeis como nós, que sofrem, que passam por tribulações, que atravessam câncer, mas que carregam, um tesouro precioso, que é o Espírito de Deus, e a luz da glória de Jesus, em nós.